E Itajaí também tem celebração do Corpus Christi, fieis estão nas ruas fazendo esses tradicionais tapetes. E quem tá por lá é a Juliana Senne. Bom dia Juliana, tudo bem? Como é que tá por aí? Oi Lucas, bom dia pra você, pra Marta, pra todos que estão nos acompanhando. Pois é, Itajaí também tem a tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi, né? Em três bairros, pelo menos, a gente percebe a confecção desde cedo. Eu passei pelo bairro Dom Bosco, lá sempre tem e também as pessoas acordaram cedinho pra fazer a confecção dos tapetes. Aqui onde nós estamos, no bairro São Vicente também, e no bairro Itaipava. E olha só, por aqui a gente percebe que o trecho está interditado, próximo aí da rua Jovita da Costa Ramos. A gente tá na principal rua comercial da cidade, o trânsito está interrompido ali naquele trecho, exatamente porque vai ter a confecção dos tapetes e mais pra frente também uma procissão muito bonita e tradicional aqui nesse bairro da cidade. A gente percebe que desde cedo as pessoas acordaram aqui pra fazer as suas obras-primas, vamos dizer assim, religiosas, né? Porque elas vieram inspiradas, tá? E me chamou a atenção que esse pessoal todo, essa galera, chegou às quatro horas da manhã, ou seja, acordaram antes de mim, né, pra vir fazer o vivo, e começaram então a confeccionar esses tapetes lindos que a gente tá mostrando agora. Ao meu lado está a Elisabete, ela que é coordenadora do Conselho da Pastoral da Comunidade, de comunidade aqui do bairro, né, dessa paróquia, e vai falar pra gente um pouquinho, né, Elisabete, sobre o trabalho de vocês hoje, como é que vai ser por aqui depois da confecção? A gente levantou bem cedinho, né, pra confeccionar os tapetes, é uma tradição, né, da religião católica, todo ano a gente faz isso, e a gente faz sempre com muita motivação, muita alegria, porque é um momento especial que as comunidades se unem, as pastorais se unem, pra Jesus passar depois em cima desse tapete. Então é sempre com muita alegria e com muita inspiração do Espírito Santo. Logo mais tem a procissão também, né? Vamos ter a missa, nove e meia, e logo após a missa teremos a procissão. E fala pra gente porque essa paróquia, ela sempre tem uma coisa muito bacana, Lucas e Marta, que os fiéis, eles trazem alimentos, né, também durante a missa, né, e como é que vai funcionar esse ano? Sim, todo ano a gente faz a campanha do alimento, o pessoal vem pra missa, vem trazendo os alimentos, e depois esse alimento é recolhido pela ação social, que a gente tem aqui na paróquia, e são distribuídos, feitos sacolões, né, e distribuídos para as famílias carentes, assistida pela ação social. E os itens aqui, curiosidade, rapidinho, o que vocês usam, né, pra fazer essas obras de arte aqui, esses tapetes tão bonitos? Eu percebi ali um pote de café, né? É, a maioria dos produtos são serragem, tingida, que a gente faz isso com antecedência, né? Temos o pó de café reutilizado, temos as tampinhas de garrafa, que a gente encapa no papel alumínio, temos flores também naturais, temos papéis. Cada um tem uma criatividade ali? Cada um tem uma criatividade, e todas muito lindas, todas bem lindas. Elizabeth, obrigada, eu pedi pra você só dar um espacinho aqui pra eu mostrar algo muito bacana. Olha só, Lucas, tenho certeza que você deve ter gostado desse desenho aqui, e é um desenho muito lindo, me chamou a atenção que em várias partes aqui da rua, eu achei esse desenho, e na verdade eu descobri que quem fez esse desenho, cadê ele? Cadê o Luan? O Luan, né? O Luan, né, faz parte do grupo de jovens, tem uma torcida ali pro Luan, né? A garotada também chegou cedo, animada. Ô Luan, confessa pra gente, vocês tomaram um pouquinho de café, né? Bastante. Tá aqui desde as quatro e meia, acordar às quatro é pra poucos, mas é muito divertido. Tô vendo a animação de vocês, muito legal, o pessoal também com garrafa de café, de marrão, e esse desenho aqui, como é que funciona? Você desenhou e o pessoal cobriu, como é que foi teu trabalho aqui hoje? Foi mais ou menos isso, eu cheguei, comecei a fazer o do grupo de jovens ali na frente, e comecei a ajudar as outras pastorais que precisavam de ajuda, essa aqui era uma. Então a Elisa me mostrou um desenho, e eu fiz mais ou menos a ideia dela, desse foi o resultado. Ficou lindo, parabéns! E como é que é pra vocês participarem? Sempre é uma graça tremenda, assim, é muito divertido partilhar desse momento. Eu venho desde 2014, desde que eu participo do grupo de jovens, então ver esses frutos acontecerem, e sempre essa alegria, sempre estar aqui acordado, que é uma dificuldade de acordar às quatro horas da manhã, mas acaba se tornando muito divertido, muito alegre. Parabéns pelo trabalho, o Luan ali, mostrando que realmente ele é um artista, né? Eu vou finalizar do lado desse desenho aqui, ó, Marta e Lucas, vou ficar por aqui, com torcida, mostrando que em Itajaí não só tem tapete, e tapete bonito, como também tem muita alegria, muita espiritualidade nesse dia muito bacana, e essa galera aqui, eles, ó, acordaram cedo, mas ninguém tá reclamando não. Volto com vocês. É bom demais, Juliana! Uma verdadeira...